Música Dê em mim Já não souberia de vida A gente morreu E a porta milionária Nós é que a gente morreu Dê em mim E vou lhe dar Suma Pôr Pôr Chico que dá de ganhar Mó que lhe bom lhe dá Mó que não vai sair Mó que não vai sair Obrigado. 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 ... ... ... ... Mas o primeiro lugar, não é que nós vamos, a gente da guerra e tudo. E depois que nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Há um fôlego que há um fôlego que a gente vai passar para a população. Nós vamos lá, para que nós vamos lá. 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 Não, 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 não. Tava, eu não tinha dúvida, não tinha dúvida, você não tinha dúvida, não tinha dúvida. Você, mas, deu e pense, a dúvida, não tinha dúvida, se divertia. E há uns a dúvida que está já maravilhoso. Mas ainda têm dúvida, nem se sentar com a dúvida. E aí eu fiz ele lá, eu vou lá aparecer. Depois a uma resposta, eu falei, kenya, um bom lágrima para o vídeo, não sei, aquela mesmo ouvir ele não vai. Ele me disse, eu, 2 horas de vídeo para o vídeo não vai funcionar mais vai, mas vai. Como ele não vai funcionar, tja uma pele que é um dos mais arroz. Então, lá a cena do que foi exprimida, e na sala é molha e é a uma excitação, é molho, é fiqui, e aí, néphrolope, é, se que não, não é uma razão funcionar, normal, então, é um grande miragem, o é um pouco que sa honra da minha tarde, mas é par rapport a essa de uma diálogo, lá você não é uma maia, e para finir, eu dizer que, mesmo que eu... Não precisa passar a propriedade para a glúte de uma glúte de uma glúte de uma glúte. É claro que não vou digitar que há um pac, o Senhor a glúte. Ele precisa de um salário. Moíze... Não vai lá, não será que Deus é o marítro. Mas antes é só o vos reino imensas. Então, você precisa de uma glúte de uma glúte. É importante que nos eigenosuspenses Prato é só o momento Nós dizemos que temos mais importantes Até também Nossa gente Pelo mesmo De any final do séimento 줄iu Obrigado. 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 vamos lá o momento vai 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Mas no porto em Senghor, no porto em 300 mil dólares, mas no musica virou para vender a passos no parmires. As pessoas não gostam, mas não gostam de me dizer. As pessoas gostam de teatro com a mamãe? As pessoas gostam de teatro com a mamãe. Quais vocês gostam de me dizer? Por isso, por quê? Porque tem a gente que tem uma coisa com o pastor de Odi Emmanuel, apesar do Ken Piana, é ele merece o quê? Ele merece porque ele sabe muito, ele sabe muito. , quando eu discutei, está aqui eu excluindo, , aqui eu vou, . . . . . . . . . Porque não é um salão, mas não é uma coisa que não é uma música que não é uma coisa que não é uma pessoa que não é uma pessoa que não é um salão. Porque nós vamos a um salão de pambol. Mas nós temos que ser merece que não é muito salão. Desde que eu não estou aqui, nós temos que ser mais que nós temos que sermos que nos caras. A marcar com o mundo aqui. Nós temos que usar a espiritualidade. Nós temos que ter um bem-fé, que nos irmãos estão. Nós temos que sermos um gesto, um grande frado que nossos irmãos estão aqui. Não se serve assimМы se oferecem através do material parausar a equán so EMmanrait. Osheiras nos 20 dos trais os sorvores são seguidos por um velho especial. Os方 têm aí vamos? Sandra? Umoll steamed. Um欸 mesmo? Tem um question. Tem que comentar o tempo que a Comercia daiguância? Não fui esse aqui. Isso foi o tempo. Nossa senhora! Falou de personagens, samplese ou passas. Agorauluja precisa ficar trabalhando na igreja E aíavilion No bebando Eu não sei se torna Você torna Eu não sei se torna O Nir подход Música Vamos comprar a êtrasse para o pastor Zabo... Que legal é o líder! Que legal é o pastor, que legal é o líder é o líder é? Falando, ela vai ter a danção. Feliz por favor. Feliz por favor! A gente não pode ser suscrito, não é isso aí? A gente não pode ser preso para 300 mil dólares. Não, vamos colaborar para também uma coisa. Mike, você não vai acolando você com vocês a quem? Você não vai mais a quem? Então, depois, o que é? Roger Ngann. Depois, Roger Ngann, você sabe como isso? Mouta. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ah lá lá! Depois que... Depois que... Depois que o Roger Ngann, você sabe como isso? Velo! Velo como? Velo! Message é comido. Beijo! 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 Bonsoir Roger Ngann. Bonsoir Bebi. Muito bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Devemosmos a fazer isso? Devemosmos a fazer isso? Meu nome é que é. Eu sou realmente chocada mas que não é a primeira vez. É a segunda vez que o pastor é noeldo de Aokkakuchopenga. A primeira vez a visitado o Felin para o Congo. Eu vi... ... 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 Eu tenho duas mãos, eu tenho a cabeça que funciona, eu tenho os dois, tudo funciona bem. É preciso realmente te remerciar infinito aos meus pais. Não, 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 eu preciso te remerciar aos meus pais, te remerciar aos meus pais, que nos guarda em forma. E o pastor, o alimento alimento, que nos enveloppes, pode remerciar aos seus filhos, nos soutenir. Eu estava já choquei. E hoje, é a segunda vez que você vê que eu estou traído de todo o mundo. Um fujoyeux, de umi, especialmente do trabalho que Ken teve porado a seu côté. Eles são lá para remplir leurs poches, etc., etc. Mas aos pastores, aos homens que nós estamos privados, para começar a dar os dons, os frutos, aos homens com quem eles trabalham, eles são realmente um homem de Deus que eles precisam soutenir. Uma coisa grande, o pastor a aprendido que seria o segundo, seria... Ah, sim, isso vem lá. Ele, quando ele promete, ele realiza. Então, welcome, como os Anglios dizem. Não há pouco, a gente, não tinha de Deus, mas isso é algo, não é... Não há pouco, mas que viu, ele apareceu tudo, mas quanto acontece a trabalho que nós fazemos, ele vai pensar que ele era melhor, mas isso é imaginário, e nós também... Então, ele mora a alimentação da igreja, da igreja, pôr de geck ira, um pouco para todos... Então, ele é cada um, a prioridade, é trabalho, é trabalho, não é não as sucede, Estão feliz com isso que é o trabalho, mas há tudo bem, nós estamos sem a desfaz, e nós somos todos os filhos. Nós somos todos os do single, Senhor que nos protegeriam, e nós é assim que concluímos para o nosso trabalho. Só que a desfaz 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 a desfaz. Obrigado. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL